Beleza, estamos aqui pra mais um vídeo sobre monetos, trinta meses de monetos, é bastante tempo, vamos ver como é que anda o fundo, pra você que caiu de paraquedas, eu coloquei um valor bem simbólico, comecei com cem reais ali, foi botando valores bem pequenininhos todos os meses, trinta, vinte, cinquenta, dependendo aí da movimentação que eu fazia no dia, só pra gente poder ver como funciona o fundo da moneta, só pra gente ter um parâmetro. Então, não é um valor muito grande, mas dá pra ter uma ideia de como é que é a rentabilidade. E hoje nós vamos ver o nosso mês trinta investidos na moneta, beleza? Antes de te mostrar o resultado, convido você a acessar o nível de aula aqui é nosso portal principal. Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal, se ainda não fez isso, e comentar, que é comentário de vocês, que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo, que eu sei se o conteúdo tá chegando legal, beleza? Tá dado o recado, tô com a abinha da Monetos aberta aqui, está o objetivo criado para o canal, né? Como já te expliquei, é um objetivo de exemplo, pra você que caiu de paraquedas, nós temos um momento mil trezentos e trinta e três reais e um centavo. Desse valor aqui, quinhentos e vinte e nove reais ponto setenta são de rendimentos, ou seja, né? O meu patrimônio já não é mais o dinheiro que eu investi, eh eu já tenho o dinheiro que investi mais quinhentos e vinte e nove que no total dá mil e trezentos e trinta e três, o que é um resultado bem interessante, se eu tivesse feito mais aportes, se tivesse feito eh um investimento maior, talvez eu tivesse com o resultado até bem melhor. Eh lembrando que tem um delay na atualização da Monetos, então provavelmente isso aqui deve ser eh de três dias atrás, isso mesmo, né? Hoje dezessete ele tá marcando quinze, não sei que quando vai esse vídeo, dois dias de delay. Aqui tá o gráfico que é que vocês gostam de olhar, nosso gráfico agora está completamente ascendente, sem sinais de que vai cair, pelo menos não tá eh não tá com nenhuma tendência aí de grande queda, nossa pior queda foi aqui em março de dois mil e vinte, que foi o começo da crise da pandemia, mas aí logo o fundo foi se recuperando, desde que ele se recuperou, ele cresceu, ele só andou um pouquinho de lado aqui em outubro, chegando ameaça uma queda aqui em novembro, ele chegou de fato a cair, mas sempre positivo, tá? Ele não perdeu grande valor e agora, segundo a média ponderada do fundo, lembrando sempre que a trabalha com média ponderada, temos um vídeo explicando como é que funciona essa porcentagem da monetos, o rendimento até aqui está em cem ponto oito por cento, olha só que legal, né? Cem ponto zero oito, ele é uma média ponderada, obviamente não tem cem por cento real de lucro, mas é muito interessante ver que essa média ponderada tá acima de cem por cento do patrimônio dentro do período, é claro. Então se nós traçarmos uma linha aqui, nós temos uma linha completamente ascendente e sem uma perspectiva real de queda. Claro que estamos falando de renda variável, se você aplicar hoje, você vai ter dinheiro amanhã garantido, lucro garantido? Claro que não, se você for olhar aqui o gráfico, você vai ver que ele tem pequenas quedinhas, ele tem umas ranhuras. Só que como diz aí o Pitch Money, quem acompanha aqui, a bolsa, ela sobe caindo. Você vai ver que eu tenho pequenas quedas ao longo dos meses, mas a persistência faz com que as altas sejam maiores do que as quedas. Vamos dar mais uma olhada com detalhes nisso. Aqui é o patrimônio. A linha azul escuro é o patrimônio total e a linha mais clara é os aportes. Você vê que tem época que eu nem fiz aporte e ele foi crescendo. É só aqui mesmo nesse período de dois mil e vinte aqui que a gente teve um probleminha, que o patrimônio ficou menor do que o investimento e agora você vê que olha, a distância da linha azul pra linha, eu não sei se isso aqui é um verde ou se é um azul mais claro, acho que um verde, é da linha azul para o verde, tá bem maior. Olha só como é que tomou uma distância maior. Na verdade, segundo o gráfico aqui, a minha aplicação foi de oitocentos e três reais e trinta e um centavos somados a postos que eu fiz pelo canal. Isso aqui é um experimento do canal. Mas eu tô com mil trezentos e trinta e três. Então, valeu a pena. Em dois mil e vinte e um, nosso rendimento tá em vinte e um ponto noventa e seis por cento, equivalente a dois mil e oito por cento do CDI. Olha só que coisa impressionante. Nosso pior mês foi fevereiro com menos dois por cento, quase três na verdade e o nosso melhor mês foi abril que a gente lucrou aqui onze por cento. Em dois mil e vinte mesmo com a crise nós ficamos com onze por cento, caso você tenha curiosidade, já falamos outro vídeo. Em dois mil e vinte e um, nós tivemos quarenta e sete por cento e até agora foi o nosso melhor ano, foi dois mil e dezenove, aliás. Ok? Esse é galera, é só um acompanhamento, deixe aí seus comentários, suas sugestões para novos vídeos, eh não deixe de curtir também, de compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez isso, isso me ajuda demais a continuar fazendo os vídeos, falo sobre golpes, falo sobre a Warren, falo sobre outros fundos também, então suas sugestões são muito importantes, eu pego as ideias de vocês, eu vou ficando por aqui, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.